Cortinas prontas, sob medida, tapetes, carpetes, pisos, papel de parede, tudo, decoração em geral. Sheila Cortinas, há quantos anos no mercado? Exatamente, são 22 anos fabricando cortina com qualidade. Nós fabricamos as nossas cortinas aqui, nós compramos tecido em grande qualidade, por isso fazemos o preço. Fazemos em 4 pagamentos, vamos até a sua casa, levamos um álbum, levamos um vício, levamos uma loja em sua casa. Bom, o Nelson é o seguinte, quando ele vai negociar com o fornecedor, é pra brigar pra baixar preço. Exatamente, compramos bastante tecido, por isso que nós temos esse preço. E você vai aproveitar já, aqui são grandes promoções pra você deixar a sua casa mais bonita, a decoração completa. E gente, é só escolher o tecido, né Nelson? Exatamente, você vê, são 40 modelos que você encontra. Se você vier hoje na Sheila, você vai encontrar 40 modelos expostos aqui pra você escolher. Por exemplo, esse modelo aqui. Esse tecido aí, veja bem, essa cortina aqui é uma cortina colonial, 2,80 por 4, 3 pagamentos de 196. Nós temos aí um ao lado também, que é outro modelo, né? A cortina Valença, 2,80 por 3, 3 pagamentos de 130 reais. Essa cortina vocês terão que vir na loja buscar ela aqui pra pegar essa promoção. Agora, você também pode escolher tecidos, né? É, nós temos tecidos aqui de várias qualidades, temos tapete, cortina, temos papéis de parede. Então, você pode vir aqui na loja e você vai dar uma vida nova em sua casa, porque na Sheila nós fazemos uma decoração completa da sua casa. Me fala uma coisa, o preço à vista você divide mesmo? Divide em 4 pagamentos. Tá certo, é só aproveitar as promoções aqui na Sheila Cortinas. De segunda a sexta das 9, às 19h30, sábado até às 20h, domingo até às 18h, na Vila Formosa. Qual o endereço, Nelson? Avenida João 23, 310, depois da igreja, a primeira esquina que você encontrar, esquina da Economia, 6911 4077. Venha dar uma cara nova pra sua casa. Se você não puder ir, eu vou até a sua casa, vou levar um vídeo, vou levar uma loja em sua casa e vou fazer em 4 pagamentos e vou abrir o domingo. É só aproveitar, é Sheila Cortinas.